A gente vai se concentrar em fazer um bom teste alimentar para saber se ela tem alergia alimentar ou se ela tem atopia. Porque se o teu teste alimentar não der resultado nenhum, já trocou todas as proteínas e ainda assim ela não melhora ou ela melhora mais ou menos, vai ter dois tipos de diagnóstico. Se ela melhora mais ou menos, quer dizer que ela tem alergia alimentar, ela responde aquele teste ali, mas ela também tem a dermatite atópica. Então a gente vai se concentrar em trabalhar a pele porque é pobre. Então esse ômega aí provavelmente vai ser contínuo e entre outras coisinhas. E a gente vai se concentrar em fatores ambientais. Agora se ela não melhorar nada, Thaís, eu troquei todas as proteínas, ficou exatamente a mesma coisa ou até intensificou o processo. Então o quadro dela é ambiental, não relaciona com a alimentação. Hoje, exclusivamente, nós vamos estar falando sobre um tema que é muito discutido entre os donos de pets alérgicos, que é a alimentação. Como é que a gente pode fazer para organizar a alimentação de um pet que ele é alérgico, que ele apresenta sensibilidade? Como é que o tutor, como é que esse responsável pode estar fazendo para identificar se o quadro realmente é alimentar? A gente vai ter algumas dicas e sacadas aqui hoje. Papel e caneta na mão, vocês já sabem que é super importante. A gente vai falar hoje com a Fabiana. Olá! Tudo bem, Fabiana? Oi! Tudo bom? Prazer em te conhecer. Pode ficar bem na mão. Alô, agora, botei fé. Fabiana, deixa eu te falar, há quanto tempo começou esse processo da Meg? Há quanto tempo vocês lutam? Exato. Tu já foi em vários veterinários ou tu já foi em dermatologista? Já fui em vários veterinários. Tem uma amiga minha que é veterinária que é ela que me socorre muitas vezes. Porque assim, você já fica tão desacreditada quando vocês chegam nas emergências, né? Eles cuidam daquilo ali, daquele foco e depois não faz mais nada. E aí, sempre a mesma coisa, né? Apoqueu, cetacose, tudo quanto é de antibiótico, muito remédio, muito shampoo medicamentoso, né? E como você falou, pra usar, ah, não, tem que usar permanentemente. Tem que usar sempre. E eu vejo que não faz efeito, né? Que ela fica muito bem num período, quando ela toma os antibióticos, os remédios, fica bem naquele período. E quando para toda a medicação, depois volta tudo novamente. O processo volta tudo. Ela começou desde cedo com isso ou o processo começou recente? Não, ela começou desde cedo, você fala o quê? Agora pouco? Não, desde cedo neném. Tu tá com ela desde neném? Não, eu peguei ela na rua. Ela tinha por volta de sete meses. Ela tinha sete meses, sete, oito meses. Ah, tá. E ela já tinha alguma manifestação? Não, não tinha nada. Com os três anos, foi que ela começou a apresentar um problema. Ela teve um problema no pelo da cabeça, que o pelo dela caiu todinho, que ela ficou careca. E aí eu levava pro veterinário, fazia raspagem pra ver se era fungo, pra ver se era alguma coisa. E aí? Não, nada. Eu fui até pra universidade rural daqui, a federal, né, rural, pra levar ela. Tipo assim, vou levar pra estudo, né, pra ver o que danado é. Chegaram lá, fizeram um monte de testes nela, um monte de coisas. Nada. Aí tá, tá. É, predizinho, né, tomou muito predizinho. Tomou muita dica de óbito. Respondia. Ela responde a qualquer medicação, é impressionante. Tá. Se deu a medicação, ela fica ótima. Beleza. Entendi. Bom, como tu não sabe o histórico anterior dela, a gente vai começar a partir do que tu já observas. O que eu queria saber é, como é que foi a evolução dos sintomas? Tu me falou primeiro dessa lesão alopésica na cabeça, dessa perda de pelo. E como é que, depois disso, quais foram as novas lesões que foram acontecendo? Aí começou pelo corpo, né? Ela ficava com as feridas pelo corpo, a pele muito áspera, né, aquela pele crequenta. E aí eu comecei a ver, enfim, na época que eu peguei ela, eu comecei a educar ela a fazer o xixi ao corpo, dando aqueles biscoitinhos caninos, na peste pedigree. E aí ela teve o primeiro processo dela de alergia, que a pele dela começou a aparecer, umas feridas, umas coisas assim. Quanto tempo tu chegou a dar os biscoitos? Ficou quanto tempo dando? Ela passou assim, tipo um mês. Um mês, 30 dias. Ela comendo os biscoitos. Diariamente. É, sempre que ela fazia, né, no local certo, aí eu presenteava ela com um biscoitinho. Um biscoitinho. Um biscoitinho, é. Bem pouquinha a dose, então, né? Bem pouquinha a dose. Aí a veterinária perguntou pra mim, né, o que você tá dando a ela de diferente, fora a ração? Eu digo, é, os biscoitinhos, planilha. Aí ela, então, suspenda por um período dos biscoitinhos. Aí eu suspendi. Aí ela passou o antibiótico, né, pra melhorar a pele, o shampoo. Eu fiz o shampoo manipulado, o remédio. E aí ela ficou bem. E aí não teve mais. Eu suspendi o biscoitinho. Aí ela está vindo com um tempo maior. Entendeu? Aí ela ficou um tempo bem. Mas depois voltou de novo. E aí depois começou de novo essa questão, né? Quanto tempo depois? Depois que tu suspendeu esse biscoito, depois que tu fez esse tratamento? Quanto tempo depois? Dá uns espaços, assim, de três meses, quatro meses. Cinco meses. Quando tu faz um tratamento, é a mesma coisa? Ela fica ali entre três a cinco meses sem dar reação? Ou foi só quando tu tirou o biscoito que teve esse espaço um pouquinho maior? Não, o biscoito teve um espaço maior. Tá. Beleza. Entendi. Bom, então eu ia te perguntar por que que tu suspeita de alimentar. Agora ficou bem claro pra mim por que tu suspeita de alimentação. A ração... Na ração, a mesma coisa. Ela comeu uma ração mais inferior, né? E aí eu passei a dar uma ração premium pra ela. Ração salmão, ração de frango, né? Aquela ração. E aí ela voltou novamente com as feridinhas do corpo igual como do biscoito. É só ferida? Ela não lambe pata? Ela não tem otite? Lambe. Não, ela só teve uma vez a crita de otite. Que bom. Otite teve. Só uma vez. Mas assim, ela não tem otite. Ela lambe as quatro patas, as duas patas da frente, as duas de trás. Como é? Ela lambe as patas, mas assim, não tem... Não lambe tanto. Como eu vejo o cachorro com aquelas patas assim, carne e viva. A dela não fica, não. Assim, não. Tá. A pata dela tá... Fica no máximo vermelha. É, fica no máximo vermelhinha. E é quais são as que ela lambe? As duas da frente. Agora, uma coisa que eu percebo logo nela é o bumbum dela. O bumbum dela, pronto. O bumbum dela agora tá careca, careca. Não tem tela, não. No bumbum dela. Tá. Ela tem alguma alteração gastrointestinal? Tipo, vômito, diarreia, cocô mole, cocô duro? Não, ela faz cocô super durinho. Ela teve uma... Ela só teve dois processos de diarreia, assim, seríssimos. Que ela passou o dia inteiro fazendo cocô. Aquele cocô bem ruim. Eu tive até que internar. Ela foi quase que internada. É. Mas aí, depois, tomou o giardicin. Ah, o giardicin. Sério. Com o giardicin. Desde esse dia, graças a Deus, ela não teve mais esse quadro de diarreia. Legal. A giardia, ela é um processo que atrapalha no... Quando a gente tá fazendo a transição alimentar pro animal alérgico. É um protozoário que ele pega em qualquer lugar. Tem animal que fica assim. Ruim, 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 ruim mesmo. Tem outros que têm sintomas mais leves. Mas é interessante tu ficar ligada na vermifugação. E no trabalho da microbiota intestinal dela. Colocar pré e probióticos associados na alimentação. Na maioria das rações super prêmio, a gente tem essa adição desses pré e probióticos. Mas dá pra suplementar por fora também. Principalmente quando for venifugar. Porque eles te atrapalham nesse processo de ajuste alimentar. Ela tomou um tempo probiótico. Aquele do aceringuinha, né? Que vai dando a boca. Isso. Ela passou um tempo tomando ele. Agora sim. Ela não é uma cachorra que ela sai de casa. Ela não gosta de passear. Medrosíssima. Ela é uma cachorra completamente antisocial. Eu acho que muito acertada. Pegar a coleira pra ela. Pegar a coleira. É mesmo que amor. Ela pegou a coleira, ela corre e se escolhe. Tadinha, gente. Aí o pior é que ela só sai pra fazer coisas ligadas ao veterinário. Vacinar, cortar a unha. Tudo pode ser amor. Ah, é por isso que ela não quer sair. Ontem mesmo ela saiu pra cortar as unhas. Que estavam enormes. Não, tu tem que começar a dissociar isso aí. A gente não vai focar de socialização hoje. Na verdade, eu vou falar de um ponto de socialização no final. Mas a gente vai focar nela hoje. Mas pensa só, se tu mora numa casa e a pessoa que é tua responsável, toda vez que te leva pra ir pra algum lugar, é pra um lugar que tu odeia, o que que tu vais achar? Quando ela pegar a coleira, tu vai pra onde? Ela já vai me levar, essa fadena já vai me levar pra um lugar horrível. Ela não toma jeito. Mas às vezes eu pego ela assim, ela tava com a unha super grande. A unha dela, na verdade, é muito grande. E como ela não sai de casa, ela não gasta, né? Ela anda só na cerâmica. Sim. E aí eu fiquei assim, eu não vou levar ela pra cortar a unha, eu vou levar ela pra passear, né? Pra dar uma volta, assim. Mas assim, é tanta dificuldade pra você passear com ela que ela... E você termina passando. E aí quando você tem que levar, tem que levar realmente porque a unha tá muito grande. E aí tem que levar pra cortar. Não, a gente vai falar... A gente vai falar outro dia de socialização, mas tem uma... Semana que vem eu acho que vou fazer uma live falando só de socialização. Mas dá pra tu dissociar isso aí. Dá pra fazer. É uma questão traumática. Eles gravam tudo de bom e também gravam tudo de ruim. Então é uma coisa que vai ficar meio aí na tua... Presente na vida dela. Até tu aprender a dissociar isso aí. É devagarinho, é de pouquinho. Mas dá pra fazer. Não te preocupa. Até porque é importante ela socializar pro quadro alérgico. Porque a ansiedade... Tá dentro de casa... Eu não sou cachorro nenhum. Eu trouxe o cachorro da vizinha. Ela tava lá embaixo com ele. Com... Esqueci a raça dele. É feito maltejo, mas é aquele marronzinho. Yawkshire. Yawkshire. Yawkshire, ahn. Yawkshire. Aí ele é bem grande, né? Não é daquele pequenininho, não. Ele é grandão. Aí ele tava lá embaixo. Eu disse, posso levar ele lá em casa pra ver o que ela faz? Aí não pode. Aí eu trouxe ele aqui, ele entrou. Aí ela já mostrou os dedos pra ele logo, né? Meu Deus. Aí ele tá ansiado. Querendo tirar ela, ela sem interesse. Dá pra fazer. Tem uns jeitinhos aí. Tem uns segredinhos aí que dá pra tu fazer. Mas bora focar lá. Deixa eu te falar. Ela perde pelo? Muito. Ela tá na fase agora horrível. É geral ou tem alguma área assim que tá caindo mais? Mais nas costas. Em cima do dorso dela. Em cima das costas. Ela já perdeu pelo ao redor dos olhos? Não. No ao redor dos olhos. No rosto dela, não. Também não. A boca geralmente às vezes fica vermelha. Quando ela come um alimento. Não, não queixou, mas fica vermelha, rosado. E ela fica esfregando, né? Ela fica esfregando na cama. E quando ela come algum alimento, tu percebe que isso fica mais intenso? Eu sei. Eu comecei a fazer a alimentação natural, né? Já ia entrar nesse ponto. Mas antes de tu falar o que tu tá fazendo hoje, eu queria entender o que tu fez no ano passado. Tu lembra a primeira ração que vocês fizeram? A primeira ração, eu acho que foi pedigree. Depois eu tirei e botei a golden. Aí tu ficou um tempo, assim, ano, meses? Como é que era essa tua troca? Fiquei um tempo com a golden. Aí troquei pra frango, depois troquei pra salmão. Na pedigree também ficou um tempinho ou tu ficou um tempão? Não, muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque a pedigree é muito... É. Muito aquínica. É, não dá não. Tá, frango, salmão, foi só as duas proteínas que tu ficou? Foi, de ração foi. Aí ela já comeu há mais de três anos a hipoalergênica de cordeiro. Na Premiere. É. Tu já sabes alguma coisa sobre hipoalergênica? Tu já deu uma passeada aqui nos conteúdos? Mais ou menos. Mais ou menos. Três anos. Tá. Deixa eu te falar. Bom, então hoje ela tá com hipoalergênica... Não, tu passou pra alimentação natural. Passei, tava na semana da alimentação natural. Tô nos testes aqui, tô na sua frente. Qual é a proteína que tu tá fazendo? Aliás, qual é a proteína que tu tá usando? Tem alguma outra coisa extra? Carboidrato, óleo? Matata doce. Tá. Abobrinha. Tá. Brócolis. E cenoura. E o arroz integral. Arroz integral. Tá suplementando com alguma coisa? Por enquanto, não. Quer dizer, ômega 3. Ômega 3. Tu sabes o nome dele? De cabeça? É o ômega 3 da Herbalife. Da Herbalife. Tá humano. Tu sabes me dizer se ele tá no formato de EPA e DHA? Tá. Tá? Mil miligramas. Quanto ela pesa? Ela pesa 11 quilos. Mil miligramas? Não, ele é menos. É menos. 500 miligramas. Tá. Tá ruim, não. Tá quanto tempo nesse ômega aí? Eu comecei a dar agora, recente. Quando ela começou a ficar com a pele mais... Acho que tá mais ou menos um mês. Um mês? Não, um mês. 30 dias. Tu conseguiu avaliar algum tipo de melhoria no aspecto da pele? Ou numa queda de pelo? Ou na disposição dela? Ah, racionalmente. Porque ela tava com a pele super boa antes dessa crise e agora. Ela tava super bem, o pelo dela tava super bonito. Ela tava maravilhosa, né? Já tava tomando ele. Já tava tomando. Hum, legal. Tô me sentindo benefícios com ele. Bacana. Além desse, entra mais algum? Não. Suplementação não. Tá. Outra pergunta. É que parece não ter nada a ver. Mas tem tudo a ver na hora que a gente faz um processo investigativo pra alergia alimentar. Tu faz algum tipo de preventivo pra picada de pulga, carrapato, outros insetos que tenham na rotina? Ela toma... É... Dontral. Esse é o de verme. Eu quero saber um pra pulga... Não. Tem o... É o... É comprimido que ela toma? Não, é o braveco. Não é o braveco. É o outro. É o simparic. É comprimido. Simparic. Simparic. Qual é a frequência de uso do simparic? Simparic. Eu confesso a você que eu não dou muito, muito não. Pra ela, não. Faz assim, muito intercalado, bem aleatório. Já faz quatro meses que ela não toma. Quatro meses. Olha, dever de casa quando acabar a nossa live. Tu vai investigar se há quatro meses atrás como é que ela tava. E todas as vezes que você fez o simparic, quando é que ela tava. Por quê? Essas lesões que tu tá aparentando aí na costa, elas me sugerem DAP. Que a dermatite é picada. E as vezes a gente não pensa na picada porque não sai de casa. Mas ela sai. Pra ir no barriguosa. Pra receber alguém. Ou tu sai e volta. Então existe a possibilidade mesmo que mínima. Quando ela teve essa última e fez um problema dela de diarreia. Aí eu até comentei com essa minha anegra que é veterinária. Mas ela não sai de casa. Como é que ela pode fazer isso? Minha filha, ela não sai de casa. Você sai de casa. E você traz pra ela. Por ela não sair de casa. Ela é tão imune. Tão sensível que o que você traz afeta ela. Exatamente. Exatamente. É um detalhezinho que a gente não presta atenção. Mas é exatamente isso. A gente pode trazer virose. Por isso é importante estar vacinado mesmo que não saia de casa. A gente pode trazer para os usuários. As vacinas delas é agora pra maio. E a minha amiga falou que eu não posso ter vacinado. Ela tá com esse problema da pele. Tá super imunidade. Dá e é baixa. E a imunidade dela eu acho que já é fragilizada. Mas o ômega que tu tá oferecendo já tá ajudando na imunidade. Eu te aconselho a manter ele. Se tá indo bem, eu tenho uma regra. Um time que tá ganhando eu não mexo. Só se for pra melhorar. Então eu acho que tu pode continuar aí. Porque se ela não sai, ela não tem contato com o meio externo pra poder criar uma resistência no organismo. Tem aquela história de mãe que não deixa a criança pisar no chão. Essas coisas, não tem? É a mesma coisa pra eles. E não é nem culpa tua. É porque tu não tá conseguindo colocar ela pra ser exposta ao ambiente. Ela trava na rua. Ela trava de um jeito que você coloca ela no colo e carrega ela no colo. Ou então você fica com ela parada no meio da rua. Eu já quase perdi ela na coleira. Porque ela faz uma manobra na coleira que a coleira sai dela e ela sai correndo se querendo voltar pra casa. Meu Deus do céu. Tadinha, Titia. Não, dá pra gente organizar isso aí. Isso é muito comportamental. É bem psicológico, sim. Bom, então vamos lá. Sai minha amiga falando. Tá bom de participar com a cultura. Mulher, eu tô querendo ver uma nutricionista. Vai, vai pra cultura. Daqui a pouco eu vou morrer de trabalhar. Só não vai dar cor pra cachorro. Tu já tá na nutricionista fazendo essa alimentação? Eu tô fazendo um contato com a pessoa. Ela vem aqui na minha casa, né? Mas aí eu comprei um echeque de alimentação natural. Eu tô estudando porque eu sou uma veterinária frustrada. Porque eu não fiz meu curso. E aí eu tô estudando, cara, fica frota. Não fique frustrada. Tu vai começar com a tua. Depois da tua, tu vai voltar a ter empolgação de repente pra atender outros. É muito bom que a gente entende um método diferente. É muito bom. Bom, bora lá. Como é que tu fez esse teste alimentar com a ração hipoalergênica? Ele foi exclusivo por algum tempo? Ou tinha outras coisas extras? Um pedaço de nada? Só exclusivo mesmo? Beleza. Teve algum tipo de alteração sanguínea dela? Não sei se tu fez esse acompanhamento nesses três anos. Colesterol, triglicerídeos? Não, tudo normal. Tudo normal? Beleza. As rações hipoalergênicas, elas tendem a mudar. Porque a gente usa ela como teste. Então quando a gente faz ela de uso contínuo, ela acaba desregulando. Alguns animais ficam obesos, outros aumentam esses fatores de hepáticos, de colesterol. Então a gente tem que ficar muito atento. Porque tem que usar por um período restrito de seis meses. Tentando três anos foi muita coisa. Mas que bom que você está na alimentação natural. Vamos fazer um bom detox. É uma das alimentações favoritas para quem tem pet e alérgico. Não exclusivas. Se tu quisesse manter na ração, a gente não tinha condições de procurar uma. Mas a alimentação natural é muito legal. Então tu está há pouquinho tempo fazendo esse teste. O que eu vou te dizer. Já que tu está com o e-book aí, tu deve estar já com muita informação. Mas tu já entende que o nosso primeiro ponto para teste alimentar é ter a proteção contra ectoparasitas. Por quê? O nosso primeiro teste. Se ela não tiver alergia àquilo ali, ela está protegida, então ela não tem como estar manifestando crise. A gente vai se concentrar em fazer um bom teste alimentar para saber se ela tem alergia alimentar ou se ela tem atopia. Porque se o teu teste alimentar não der resultado nenhum, já trocou todas as proteínas e ainda assim ela não melhora ou ela melhora mais ou menos, vai ter dois tipos de diagnóstico. Se ela melhora mais ou menos, quer dizer que ela tem alergia alimentar, ela responde aquele teste ali, mas ela também tem a dermatite atópica. Então a gente vai se concentrar em trabalhar a pele porque é pobre. Então esse ômega aí provavelmente vai ser contínuo e entre outras coisinhas. E a gente vai se concentrar em fatores ambientais. Agora, se ela não melhorar nada, Thaís, eu troquei todas as proteínas, ficou exatamente a mesma coisa, ou até intensificou o processo. Então o quadro dela é ambiental, não relaciona com a alimentação. Eu comecei pelo frango. Então assim, para fazer o teste do frango, porque na hipoalergênica da Premier, ele fala que ele tem baixa proteína, que é justamente que o problema dela é a questão da proteína, teoricamente. Sim. E elas são hidrodisadas também. Aí já fica mais tranquila. E ela também, a Premier, ela é sem glúten. Alguns animais apresentam reação a glúten. A gente levantou esse questionamento ontem no grupo da nona turma, foi da oitava, não me lembro. Mas a gente levantou, tem uma aluna lá, a Molly, tá, pronto, foi da oitava. Ela tem alergia a glúten, e a tutora conseguiu achar em uma ração perdida, e ela passou por uma ração de pato, e não se atentou à presença do glúten. Então, as hidrodisadas, elas geralmente vêm com esses detalhes aí, bem importantes. Legal. Ela comeu também aquela da NB, que é cordeiro com drogélis, porque tem uma que ela tem cevada, que ela tem outras coisas, mas tem uma que ela não tem, que é só o cordeiro e as frutas. Ela não tem glúten também. Sim. Eu também não sei que ela ficou bem, mas ela comeu essa ração. Opa, então cordeiro é uma possibilidade para ti. Né? Não. É lofélia, menina. O cordeiro tá muito caro, né? O cordeiro fica marquillado pra quase 100 reais. Olha, eu já vi tu tô comprando coelho. Então, eu não digo que cordeiro é caro. Tem uma veterinária que veio fazer o exame de ultrassom nela, que falou, você já tentou o coelho? Eu disse, mulher, eu não tô comendo o coelho, eu vou dar coisa pra cachorra, por favor. Dá um bichinho tão bonitinho, você matar ele pra dar pra cachorra. É verdade, é muito neurônico. Ó, já vi rã, avestruz, já é caré. Tem umas coisas aí que tem tutor que vai até o último fio de opção, mas é pesado mesmo. Não dá pra fazer. Vou soltar ela na mata, vou soltar ela na mata e vai comendo, minha filha. E as coisas da mata. Volte, volte feliz. Não pega nada. É verdade. Não pega tudo que você der pra ela. Ela conta. É impressionante. Graças a Deus. É muito ruim cachorro exigente. Seletivo. É muito estressante pros donos. Então, Fabiana, depois que tu sair desse... Vai ficar o quê? 30 dias no frango? 15 dias no frango? Eu não sei. Eu tô com medo faz tempo todo. Eu já deixei um porquinho ali também, separado, pra ver se testava também. É, dá um tempinho. Tu precisa ter ideia da assinalação do organismo. Então, a gente tem três fatores pra analisar quando a gente fala em alergia. Um é a sensibilidade, o outro é o tempo de exposição e o outro é a quantidade de exposição. Então, se ela é muito sensível a frango, de cara tu vai ver. Primeiro dia, muitas das vezes, tu vai ver alguma coisa acontecer. Agora, se ela não é muito sensível, mas ela tá comendo há muito tempo, então tu tá aí há 30 dias no frango, todos os dias ela tem um estímulo, todos os dias tem um estímulo e ela começa a intensificar o quadro depois daquele tempo ali, aí tu começas a ver, pô, o que eu mudei da rotina foi o frango. Então, talvez não seja sensível demais, mas a presença dele em um tempo longo manifesta. Ou não, eu tô há 30 dias e nada mudou. Então, por exemplo, foi num churrasco que ela roubou o peito inteiro do frango e comeu aquele frango inteiro. Aí foi um monte. Não é uma coisa que ela roubou e ela comeu inteira, inclusive até com saco, com preto, com tudo. Foi uma calabresa. De quê? E eu fiquei morrendo. Calabresa, calabresa. Não, mas de bovino, de suíno, de frango? Porque tem... Calabresa é normal, aquelas calabresas da sadia. Eu não sei, acho que... Acho que é de pouco, né? Dá uma olhada, porque tem dos três tipos. Tem de frango... Na verdade, ela é misturada. Tudo é misturada ali, né? Naquela coisa ali. Digamos que tem uma mistura. Embutido, né? Exatamente. Eu comprei a calabresa e na hora de vir pra casa, a moça pegou e colocou a calabresa junto com a macasteira, que é o item que eu sei, dentro da sacola. E aí eu cheguei, botei a sacola da macasteira na fruteira e não via a calabresa. Aí ela foi lá, meu filho se viu, ela mexendo assim, puxando na sacola e não via o que era. E quando ele olhou, ela só passou a calabresa na boca. Correndo. Aí, pegou, ninguém vira dela. E ela é altamente arítica. Pois ela comeu a calabresa tosinha. Quando ele passou a mensagem pra mim, eu digo, pronto, eu volto pro hospital hoje de novo, passar o dia lá na internamento, porque ela vai ter uma diarreia, né? Que é a calabresa. Ela não teve uma dor de cabeça. Ela não teve. Graças a Deus, né? Não apareceu. Olha, não apareceu uma patoquinha nela e alergia na barriga dela. Não apareceu nada. Que bom. Então, coloca aí essas três opções em sequência junto com a Nutri. Começa com o teu frango, depois tu passa pro porco e depois deixa a bovina por último, porque a bovina, ela é mais... A bovina é a pior. Pois é. A bovina, ela é... Ah, tu já testou bovina? Testei no início e teve uma vez que eu fui fazer também tipo alimentação natural por minha conta a ideia é ela, fígado. Porque a menina que trabalha aqui em casa fazia essa cachorra, né? Porque é problema no sangue, só com essa ração. Dá o fígado pra ela que o fígado é forte e não sei o quê. Eu disse, só se você é pra parar, que eu não vou pagar naquilo, não. Aí ela foi, pegou o fígado, meu marido trouxe, né? Ela fez umas tirinhas de fígado assim. Aí eu cozinhei junto com o arroz o fígado. Sem nada. Só com água. O arroz integral e o fígado. Ela comeu a bacia na maior felicidade do mundo. Mas não deu. Cinco minutos. Ela ficou toda vermelha, parecia um pouco, cor de rosa. Sensibilidade. A sensibilidade dormina. Ela corria pro dentro de casa, ralava a bunda no chão, assim. A bunda dela ficou parecendo um bumbum e um babuíno. Aquela coisa toda vermelha, toda rosa. Aí eu... Vai quanto é lésbico. Então ela teve essa lesão de bumbum nessa época. E há quanto tempo ela tá com essa lesão de bumbum agora? Essa bunda carecada aí. Começou, acho que faz uns 15 dias. Quando é que tu começou o frango? Não, o frango eu comecei agora. Por isso que eu comecei a desconfiar da ração igual a higiene, entendeu? Pra pessoa ter problema com a ração, porque ela tava na ração. Sintomas parecidos, tu fica ligada com relação à alimentação. É, a comida é boa. Aí eu disse, eu não vou comprar novamente e falhar 100 reais no saco de ração pra ela não poder comer. Eu vou fazer um teste agora com a comida natural. É, eu acho mais fácil o teste com a alimentação natural porque tu pode tirar e colocar componente por componente. Um a um. Isso. Então fica mais simples e mais rápido, na verdade, a análise. Com a ração, tu tem que te valer do que vem da fabricante. Então quem não consegue resultado com hipoalergênica, eu já falo, olha gente, por mais caro, mais trabalhoso, é interessante a alimentação natural porque é mais rápido pra vocês e menos estressante pro animal. Porque já tem aquela, ah, não quer comer. Aí fica não sei quantos dias fazendo greve. Aí mistura não sei o quê. Aí fura o teste. Aí o tutor vai ficando todo confuso com relação a isso. Então, não conseguiu resultado na ração, já trocou algumas vezes de ração hipoalergênica, não deu. Então, faz um esforço pra fazer a alimentação natural porque o resultado vai ser mais rápido, mais eficiente também. Então, beleza, a gente já sabe que boi não dá. Tu tá no frango e aí já tá pensando no porco, né? No porco. Bom, eu daria pra ti aí pelo menos uns 20 dias com esse frango. 20 dias. Eu daria uns 20 dias pra tu conseguir analisar com carinho pra ver se as lesões estão regredindo. Associado a isso, tu tem que colocar um protocolo tópico também. Dá uma olhada no canal do YouTube e as sacadas que eu dei, nas outras lives que eu dei. Na live de sexta-feira eu vou falar exclusivamente de protocolo de banho. Provavelmente a gente vai falar muito pro animal atópico. Então, alinha essa parte porque enquanto tu faz o teste, tem que controlar a curta de sintoma. Essa aqui é a grande sacada. Tem que ter uma balança. Ela quando tava com a barriguinha toda cheia de bolhinhas, aquelas bolhinhas desplanadas, aquela coisa bem feiosa, aí eu comprei o sabonete. Até meu filho se for tirando ontem que o nome do sabonete é mata cura. Sim, conheça. Pronto. Mata cura. Aí meu filho, mãe, se não matar vai curar, né? Eu digo, pode ver, né? Vamos fazer o teste aqui. Tem aquele antibactericida e... É, enxofre. Mas deu uma ressecadinha. Secou, não secou? A lesão? Secou. Ficou legal. Agora sim, uma coisa que eu acho que eu pulo no gato, foi um produto que eu tenho aqui em casa. Que eu disse, quando esse produto acabar, eu não sei o que vai ser da minha vida. É um tal de um melt fat, que é um produto da Alemanha. Um creme. O que que tem nele? Que eles usam lá. Minha tia, eu liguei pra minha tia perguntando o que que tinha nele. Ela disse que era uma planta. Eu acho que é calêndula. Olha aí. Então passa pra calêndula, você já tem uma ideia. Ela é anti-alérgica. Pois é. Ela é anti-alérgica. Aí ele é feito umas pastas. É bem grosso ele. O pessoal lá, eles usam quando ela é muito frio. Aí eles usam no pé, pra ressecamento. Aí eu botei na internet, no YouTube. Aí vi que até na testa da vaca, quando são feridas, eles passam. Cicatrizante, antimicrobiano. Ela é bem completa. É muito bom. A gente vai definir essa parte de alimentação tua. Eu acho que tá legal. Só fica de olho nessa frequência que tu vai fazer esse teste alimentar. E outra coisa. O teu ômega tá bacana. Mas como ela tá com alterações de pele ainda, eu acho que tu podias colocar mais algumas coisas associadas. Tu podes potencializar esse ômega com outro suplemento pra imunidade. Então busca... Aquele de papinho? Pode ser. qualquer um deles. Que não tenha proteína pra não atrapalhar o teu teste. Tá? Pode ser qualquer um que seja um complexo vitamínico pra gente subir a imunidade do animal. Tem vários no mercado. Pode ter que dar uma olhada. Mercado veterinário. Até mesmo tu pode tentar o própolis. Mas eu te aconselho a fazer um teste na pele pra ver se não vai dar reação pra depois dar oral. É uma gota por quilo que a gente usa. Ela tava tomando... Tomando. Ela tava tomando banho com shampoo de própolis que eu falo uma pessoa que trabalha com mel com essas coisas. Eu cheguei a uma feirinha e aí ela tava vendendo sabonete pra pessoa, né? Normal. Aí eu perguntei pra ela não se faz pra pet não. Aí ela fez, olha, seria o mesmo princípio sendo que tirando o perfume. Né? Se é própolis, glicelina, né? Foi de cimento natural. Aí eu digo você pode fazer pra mim pra testar? Aí ela pode. Aí ela fez pra mim. E aí eu testei nela e aí ela ficou bem. Agora ele resseca um pouco a pele. Sim. Resseca. Tem que hidratar. Ele fica frisa. É, ele fica frisa. Então pronto. Então compra própolis acuoso. Não pode ser o alcoólico. Eu tomo ele. E uma gota por quilo. Pronto. Pega o teu então. Começa a dar uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas. Vai aumentando de acordo com o que ela assimila até chegar uma gota na boca ou na comida ou na água. onde ela aceitar? Na água ela não aceita. Eu tava dando chá de camomila e ela começou a tomar mas depois deixou. Não, então tu pode fazer picolé pra ela com chá de camomila de repente mais atrativo. E aí tu já joga o pé porquilo lá dentro. É uma técnica de alinecimento ambiental. Pode. Mas é assim. Quando a gente tá falando de alimentação, como tu tá num período de teste, tudo que tu coloca de extra tu suja a tua dieta. Então essa é a grande sacada da dieta quando a gente tá formulando. Tudo que a gente insere seja a ração durante o teste com ração ou seja na alimentação natural tudo que tu coloca de extra tu deixa a dieta um pouco mais complexa. Então se ela reagir tu não vai saber se aquela reação foi do frango que tu tá testando ou se foi do novo componente que você botou. Mas se é uma fruta que ela já come. Aí sim. Aí já dá pra fazer. Pode. Aí tu pode congelar, tu pode fazer purê pra fazer picolé pra fazer... Encher aberto. Maneiras porque o enriquecimento ambiental ele ajuda a trabalhar isso. Tá travando. Tá travando? Pra mim tá normal o teu. Eu dei um travando agora, mas melhorou. Ah, tá. Então o enriquecimento ambiental ele vai te ajudar tanto a facilitar o prolongamento do teste. Ah, Thaís, eu quero fazer teste por 30 dias, mas eu acho que ela vai enjoar da comida. Então essa técnica da socialização ela te ajuda a manter esse animal comendo por mais tempo. A mesma coisa pra quem faz ração. Ah, não quer comer. Então a gente busca maneiras de tornar aquele alimento mais atrativo. Pro cachorro, diferente do que a gente acha, a gente acha que o gosto é mais importante. Só que não. Eles têm menos papilas gustativas do que a gente, mas eles têm pressões nervosas respiratórias. Então o odor é mais atrativo. Então a gente coloca ali um manjericão desidratado, polvilhado em cima da ração, às vezes é mais do que o suficiente pra você aceitar comer. Às vezes tu colocar dentro de um brinquedo e pegar aquela cápsula de ômega e jogar ali em cima, é mais atrativo. Ela não mastiga a cápsula de ômega. Eu enrolo um queijinho pra dar ela, pra ela comer o queijo. Porque se ela ver que tem a cápsula de ômega, ela gosta. Então tu vai arrumar outra maneira de dar, porque queijo é laticínio derivado de bovina e pode estar sujando a tua dieta. É batata doce, né? Pega a batata doce. Pega a batata doce, cozinha ela ao dente, amassa, espera esfriar, coloca a cápsula no meio e faz um brigadeirão assim, sabe? Uma bolinha. E dá pra ela ver se ela come. Entendeu? Pode fazer dessa maneira. Esse negócio, na comida natural, eu fiz uma coisa errada, né? Porque assim, eu fiz o arroz, eu cozinhei o arroz junto com o frango, eu cozinhei o arroz junto com a cenoura, abobrinha e o brócolis. E na verdade, não é pra fazer assim. É pra você fazer assim. Não, é separado. Tudo separado. Aí, tanto que eu já peguei esse arroz, já coloquei pra o meu consumo. Apesar de não ter sal, mas na hora a gente põe o salzinho e a gente come. Mas aí, eu fiz um... Na primeira vez que eu dei, eu dei assim e dei o frango cru. O pedaço de frango cru. Ela comeu. Eu notei que a barriga dela ficou assim um pouco meio que inchada. Não sei se é que ela comeu, a quantidade ali, que a ração é mais pouquinha, né? A quantidade de frango. E a comida é um pouco maior. Aí, quando foi ontem de manhã, eu tirei o arroz. Eu não sei se foi o arroz, se foi a cenoura, né? Aí, tirei o arroz e dei só a batata doce com o frango. Aí, eu já notei que ela não ficou com a barriga inchada. A batata doce com o frango. Tá vendo? Fica mais simples. Ó, a cenoura, eu vou logo te alertar. Coisas laranjas são mais fáceis de dar em reação. A gente vê a presença do beta-caroteno dando reação em muitos animais com alergia alimentar. Então, eu tiraria a cenoura. Coloca um chuchu aí e substitui por outra coisa. Tá? E arroz integral... Oi? No almoço, eu botei só o frango com a abobrinha. Pronto. Um legume e a proteína. Tá legal. Não quer dar batata doce? Tu pode fazer a batata inglesa. Tu pode fazer a macaxeira. O interessante mesmo é que tu comece o teste e termine ele com aqueles mesmos componentes. Pode tirar e colocar daquela alimentação, mas é esses aqui que eu estou usando. Ah, vou fazer um enriquecimento ambiental aqui. Mas é esses aqui que eu estou usando. Não troca muito a presença deles. Coló, substitui por outros. Mas eu tiraria a cenoura por conta dessa questão do laranja, tá? E manteria esse ômega, mas daria ele de uma maneira diferente. Então, esses detalhezinhos extra que às vezes é... A gente fica inocente nisso. Ah, não, mas é o jeito que eu consigo dar para ela. Não, vamos substituir. Porque é laticínio. Então, iogurte, manteiga, tudo que for derivado, já que ela apresenta a reação à carne bovina, por que não ela não vai ter a laticínio? Engraçado. Ela sempre gostou de queijo. Eu sempre dei pedacinhos de queijo para ela e, graças a Deus, ela nunca desenvolveu, não. Assim, uma alergia de você olhar uma coisa mais... Tanto que nessa alimentação natural eles falam também para você colocar iogurte por conta dos lactobacilhos. Desnatado. Desnatado, sem açúcar. Por causa da lactose. É isso aí que é que já é legal. Acolhada. Isso. Então, é esse detalhezinho. Não é que o laticínio não seja permitido, mas a lactose, os animais, eles não vão digerir bem. Alguns têm intolerância e dá aquela diarreia ou vômito, ou incha a barriga, dá muito pum. Ou tem alergia, é a reação inflamatória. São duas coisas que a gente pode observar num animal que tem alterações gastrointestinais. Que tem alteração com a presença do alimento de alguma maneira. Então, eu acho que tu fica atenta com relação à presença da lactose também na alimentação. Por conta do bovino. Não que seja, entende? Mas eu fico mais, assim, é respaldada porque já apresentou o bovino. Então, por exemplo, o animal que apresenta frango, eu não sugiro fazer teste com o peru, com o pato, logo de cara. São proteínas diferentes, mas não proteínas de aves. Então, pode haver uma reação cruzada por aves. Entende? Então, se deu alergia a frango, eu vou passar para um bovino, eu vou passar para um suíno, eu vou passar para um peixe. São proteínas que dá para encaixar no orçamento. O cordeiro, para alguns dá. O coelho, para alguns dá. Não é para todo mundo. Então, tu vê o que encaixa realmente no teu orçamento. Não inventa coisa que não vai dar para fazer. E a gente organiza. Alguns veterinários já trabalham muito com a questão da alimentação vegana. Já tem rações veganas para um animal que não aceita de maneira nenhuma a proteína. Então, é assim, é o extremo? É o extremo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que aceita, que não aceita. Mas o fato é que existe já. Já existe esse nicho. Se existe, é porque funciona. Se já tem ração sendo produzida porque dá resultado para alguém. E está balanceado para aquele animal que mesmo sendo carnívoro, a gente não consegue alimentar com carne. Eles estão virando quase gente, né? Bora combinar. Exato. Muitas das coisas que acontecem, que não aconteciam no passado e pareciam impossíveis de acontecer, eu acredito que podem vir a acontecer. Porque a saúde, ela tem essa motilidade, ela vai mudando, vai intensificando e a gente tem que acompanhar. Não tem jeito. E eu acho que é basicamente isso. Eu entraria com um imunostimulante para essa tua dieta. Se tu quiseres entrar com algum tipo de polivitamínico que seja relacionado para cuidados da pele, com presença de vitamina A, vitamina E, selênio, zinco, zinco é ótimo para a pele. Biotina é muito bom também. E no caso da barriga dela que estava com essas coisas, que estava inflamada, aquela coisa toda, aí eu tive que entrar com antibiótico. Ela está terminando de tomar cefalexina? Cefalexina. Está terminando de tomar cefalexina para o tratamento, né? E aí melhorou a barriga. Mas aí as costas dela está essas costas mais secas, né? Mas não tem aqueles pontos... Até o odor, né? Porque estava uma caquinha impressionante. Eu ouvi o que estou falando. Até o cachorro, tem problema. Não é que ele está mais seco, não é que ele não fumou banho, né? E aí eu estava dando mais banhos nela, botando o chá de camunilha em cima, né? Na hora do enxágeno dela para poder dar uma melhorada. E foi quando eu comecei a meter esse milk feste nela para estar. Porque eu notei que até as caspinhas você passa a mão assim na pele dela e aí já levanta e já sai. Não está aquela coisa tão seca. Eu vou finalizar com uma dica para tópico, tá? O que está dando certo, Fabiana, você continua. Você só ajusta a frequência. E dá uma olhada no que existe na composição desses produtos e tenta replicá-los. Com o sabonete que você mandou fazer, com outro produto que você encontrou por aí. Então tenta replicar com o que dá certo. Pô, deu certo isso aqui. O que tem isso aqui que fez diferença? Tenta buscar conhecer o porquê. As coisas podem ser parte de uma fórmula que eu desenvolvi nesse método de trabalho. Onde a inspeção e a observação são as primeiras etapas. Você tem que entender o aspecto da pele, essas coisas todas. E depois você seleciona o produto. Então você seleciona o produto baseado no que você entendeu daquela pele ali. Então você fala, tá, Thais, eu não estava inspecionando e observando, mas eu vi que o que eu usei deu certo. Ótimo. Então dá uma olhada, estuda o que tem ali e replica isso em um outro produto. Testa. Alinha o teste e aí tu ajusta a frequência. Essa fórmula ela vale pra tudo, inclusive pra alimentação. Então tu tá inspecionando e tá observando. É, até hidratante. Hidratante de bebê também eu já usei nela. Hidratante da granada, né? Geralmente a granada ela é mais natural. Tem tutor que usa. Dentro do programa tem tutor que usa hidratante da granada. É humano, é uma coisa que a gente... Eu não recomendo humano nada assim, se eu não testar de verdade eu não recomendo. Então eu tenho resistência muito ainda com essa questão humana porque não foi minha experiência. Minha experiência foi com o produto veterinário, com a alimentação veterinária, com essas coisas veterinárias. Mas se dá certo a gente tem que prestar atenção. Pô, deu um resultado. Por que que deu resultado? Pra mim já funciona. Eu não tô indicando isso aqui pro animal X, Y, Z do vizinho, do amigo, de não sei o que. Não, é pro meu. Tá sob minha responsabilidade. Eu tô olhando todo dia. Eu tô avaliando todo dia. E tá dando certo todo dia. Só tá melhorando. Então se tá embaixo dos teus olhos aproveita essa chance. Todas as respostas que tu precisas da Meg tá nela. Você bota ou tira um alimento depois olha a pele. Analisa. Tá ali a resposta. Aí tem isso. Eu tenho dificuldade de acompanhar porque é um sintoma muito discreto que evolui. Fotografa. Faz boas fotos. Fotos de qualidade. Não faz bota embaçada. Não faz foto assim dela lá na esquina e tu aqui. Faz boas fotos das lesões e coloca em pastas. A gente falou de planejamento na segunda-feira. Então coloca isso semanalmente ou quinzenalmente pra tu ter condições de avaliar com clareza se o teste que tu tá fazendo tá dando certo. Porque senão tu vai ficar pulando de proteína em proteína e não vai saber exatamente o que aconteceu. Ou trocando de produto em produto pra saber. Ela nunca comeu toda a proteína como tá comendo agora. sempre foi a ração mais pobre em proteína que era uma ração que a proteína era reduzida. E agora ela tá é tanto que ela ela ficava pedindo comida o tempo todo. Ela comia se ela vim se alguém na cozinha ela já ia lá bater no pratinho dela pedindo comida. Era britânica. A porção dela eu divido em três vezes pra poder ela comer de manhã na hora do almoço e à noite. Ela fica lá batendo panela na cozinha. Esse intervalo que pode fazer esse enriquecimento ambiental aí com a banana. com chazinho com própolis picolé de chazinho com própolis recheia um brinquedo recheia uma garrafa coloca enriquecimento ambiental na internet pra SRD idoso. Bem específico. Vai aparecer um monte de ideia pra você e isso te ajuda também a diminuir a ansiedade. Por quê? A gente tá falando de alimentação de alergia alimentar estamos. Estamos suspeitando de atopia estamos mas tem gatilhos que potencializam isso. A vacina que a tua amiga não deixou fazer é porque se tu colocar agora ela é gatilho pra potencializar a crise. Ela é castrada, né? É castrada. Se não fosse castrada ou se o que ela tivesse era gatilho pra crise. O estresse que ela tem de sair de casa é gatilho pra crise então tem que dissociar isso aí. Então a ansiedade por conta da ociosidade também é gatilho pra crise pra muitos. A gente quando tá entediada no início da pandemia quantas pessoas não ficaram extremamente estressadas manifestaram algumas alterações eu fui uma. Tive umas crises alérgicas horríveis horríveis era tudo psicológico eram umas coisas assim que tomava corticoide tomava tava com dermatologista gastei uma galera de dinheiro com hidratante com um monte de coisa nada. Fiz tratamento pra sarna achando que tava com sarna só piorou o quadro tive uma reação ao remédio tudo tava aqui na cabeça então a gente tem que prestar atenção nessa questão comportamental porque eles são animais de companhia e eles também sentem o que a gente tá matutando ali então se tu tá estressada se tu tá ansiosa se tu tá frustrada se tu tá com algum sentimento que não te deixa 100% a Fabiana não tá 100% hoje ela acordou hoje 30% pode ter certeza que ela vai sentir pode ter certeza absoluta então associa o enriquecimento ambiental porque talvez seja até uma estratégia pra ti dissociar esse medo de sair então o botar e tirar a coleira é uma coisa que eu fiz com a Lala que me ajudou a botar ela pra fora pra passear ou pra ela não ficar agitada quando ela guia a coleira então tira e bota tira e bota tira e bota isso aí também é a técnica de socialização é uma das coisas que tu pode te fazer pra associar ela não fica nem com aquela coleirinha em casa que geralmente todo cachorro usa que ela costa tanto ela costou tanto uma vez eu deixei ela uns dias no coleiro e quando eu fui ver tava uma só toca no foro dela que ela arrancou o pedaço de tanto que ela costava pra tirar a coleira fica de olho na dermatite atópica junto desse teu teste tem alguma coisa associada não viu a dermatite atópica eu acho que com certeza ela tem também porque não é brincadeira esse tempo todo que ela vem desenvolvendo porque por conta dessa da alimentação quando ela passou muito tempo comendo a Lidre ela ainda tinha uma crise de vez em quando testava né então a tua observação desse período dela foi muito bacana Fabiana eu acho que vai te ajudar muito a compor essa tua parte investigativa bom estourou nosso horário eu vou ter que finalizar eu espero que eu tenha conseguido te ajudar ajudou bastante bom galera vamos lá eu vou acelerar um pouquinho aqui cinco minutinhos das perguntas que a gente conversou muito nesse papo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa eu subir aqui pra ver quem já mandou pergunta eu vi algumas pior coisa que existe é a emergência de clínica veterinária é caro bastante parece que eu estou parece que sou eu quem está falando tem muita gente que se identifica com esses quadros ômega 3 ômega 3 é top pra galera falamos em alimentação esse suplemento é maravilhoso vitamina C pra imunidade sim é importante pode ser associada no protocolo do animal simbrisa chama própolis aquoso própolis alcoólico ele não dá pra usar porque tem álcool e vai fazer mal pro animalzinho então tem que ser aquoso tem várias marcas mas a base dele é própolis aquoso quantas gotas? uma por quilo valda aqui quem mais? eu tenho colocado ômega com óleo de coco é minha ama excelentes fontes de ácido graxo ácido graxo é algo muito importante pra pele do animal é algo que a gente tem que bater muito nessa questão alimentar porque se a gente hidrata com o hidratante tópico de dentro pra fora a gente coloca os ácidos graxos pra ajudar nessa hidratação porque ela ajuda a reter água na pele então evita a perda e evita a desidratação temperos como orégano manjericão sujam os testes? normalmente não mas sempre coloca uma coisa por vez lembra que você tem que ter clareza na hora de testar um alimento Vivi vou fazer o teste alimentar com a VetLife se acontecer dela lamber a gordura em volta pode ser sim muito boa essa tua pergunta Vivi pode primeira observação que eu vou fazer a VetLife ela tem um cheiro muito forte de peixe se o teu pet não gosta de cheiros fortes ou ele repudia em cheiros mais específicos eu não te aconselho a testar ela porque tem animais que não gostam e acabam rejeitando segunda coisa essa questão de lamber chão fritura gordura em volta do fogão tu não sabe nem o que tem ali tá armazenado há tanto tempo então pode sim dar reação dependendo da sensibilidade do animal Ana Paula qual o seu vermífugo a senhora recomenda eu recomendo os que tenham quatro bases atrás da caixinha normalmente os vermífugos que a gente utiliza tem três bases principais então eles pegam uma característica de vermes quando a gente tem quatro bases eu não vou falar os nomes aqui que vocês não vão usar mas conta um, dois, três, quatro quando tem essas quatro bases geralmente eles são mais completos então é esses que eu gosto geralmente os que tem o plus na composição tá Oi amiga a Luma se eu usar o Simpare Simpare que devo usar o repelente Luma a gente não vai falar hoje sobre sobre a questão do da prevenção contra a ectoparasita mas sim duplas complementares são importantes dependendo do que que tem na rotina do teu animal tá Karen Bahia qual a indicação de polivitamínico bom os que tenham o que eu falei né pra imunidade então a vitamina C quando a gente tem associação de de zinco de biotina de selênio de vitamina A de vitamina E a gente tem um trabalho tanto imunológico quanto pra pele então isso aí ajuda trabalhar com pré e probióticos também ajuda na imunidade então tem várias composições no mercado especificamente eu não vou conseguir te dizer tá vocês indicam alguma marca de ômega 3 o Ograx o Ograx excelente tem duas opções o Ograx o Ograx e o Ograx e o Ograx dá pra gente tá utilizando sim a Paula a minha sempre ingere ômega fica com as fezes mais amolecidas como evitar que isso aconteça tira da cápsula Paula às vezes não é o ômega às vezes é a cápsula que reage mal pro animal tá bom bom gente estourou muito nosso horário hoje mas é isso e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo um grande beijo e até mais o Ograx o Ograx o Ograx o Ograx o Ograx